Hoje vamos andar aqui comigo, Michel. Michel, bacalhau. Obrigado por teres trazido aqui o teu tourbier. Diz-me uma coisa, tu compraste este tourbier como ele está ou compraste... Não, não. Original, como é que ele estava? Original, tudo... Estava todo stock? Tudo stock, é tudo ferido. Estava muito legal. 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 Estava muito legal.